E tem mais uma dúvida da população para a doutora Rosana. Agora é sobre a intercambialidade envolvendo a Coronavac. Vamos ver. Eu tomei a primeira dose da Coronavac e eu queria saber se eu posso tomar a segunda dose de outro fabricante. Olha, a resposta é o seguinte, como a Coronavac não está em falta, então a gente recomenda que ele mantenha o mesmo fabricante. Agora, do ponto de vista de estudos, muito menos estudos com Coronavac, eu tenho um estudo que eu me lembro que eles usam a Coronavac na primeira e a AstraZeneca na segunda. Com o Pfizer eu desconheço, a AstraZeneca na segunda e mostra da mesma maneira uma boa resposta. Então, em teoria não tem problema, mas como a gente está usando só na situação de escassez de vacina, mantém a Coronavac. Tem uma novidade boa que vem do Reino Unido, né, doutora Rosana, que parece que é a dose única para adolescentes e isso é inédito. É, Karen, eu vejo como uma notícia boa, principalmente para nós aqui no Brasil, porque a gente tem discutido muito a vacinação do adolescente, que tem uma doença mais leve, se precisa vacinar, se não é melhor priorizar outros grupos, etc. A hora que a gente analisa mortes de adolescentes no Brasil, não sei se vocês têm noção desse número, o Brasil tem 43 por milhão menores que 19 anos de morte. O Reino Unido tem 3 por milhão. Então, aqui, o risco de um adolescente por Covid, eu mantenho que a doença é bem mais leve do que as outras faixas etárias, mas é um problema também o adolescente. Então, o Reino Unido, baseado nisso, e baseado de que o adolescente responde muito melhor a vacina do que alguém com 60, 70 anos, eles optaram hoje por fazer dose única nessa população para deixar essa população protegida para voltar para a escola, continuar a vida e não, entre aspas, usar a segunda dose e priorizar outras populações. Então, é uma decisão bem pioneira. É óbvio que eles vão acompanhar para ver o que vai acontecer, mas interessa muito aqui para nós. É óbvio que eles vão acompanhar para ver o que vai acontecer.